Ei! Espirrei E aí pessoal, tô espirrando pra caralho E agora a gente vai tentar enfrentar o Urien de novo A gente tentou da ultima vez, mas a gente, por que eu não fico falando no plural né? Eu vou tentar enfrentar o Urien e eu vou falhar, misuravelmente Porque eu tô muito longe desse jogo Eu não vejo a hora de acabar isso aqui e jogar Mega Man 2 Ou Mega Man 3 Provavelmente 2 É que o 1 e o 2 não tem... não dá pra fazer isso Não dá pra carregar o tiro e soltar depois E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, então... Então não é tão legal Atira... Todo mundo lembra como funciona isso aqui né? Do ultimo vídeo Eu não sei quando foi o ultimo vídeo porque eu gravo tudo de uma vez só Então... Ou foi semana passada ou foi segunda-feira passada É, pra quem não sabe eu boto... eu boto vídeo toda... toda quinta e toda segunda Às 11 horas da manhã Eu devia colocar isso na... no meu canal né? Tipo, escrita, programação Agora já foi Vamos lá... ataca... Destrói... Passou Aqui eu já tô... Eu já tô profissional já Tirando as partes... Ai meu deus... É... Aqui não tem como destruir esses caras não mano Tem que passar... Não... Não tinha inventado checkpoint nessa época, cara Eu não sei nem que eu tô falando dessa época, esse jogo é do ano passado Tô que pariu Por que os caras não põem a porra de um checkpoint? Até o Donkey Kong tinha, aquele jogo era... Era uns macacos, velho Isso aqui é tipo, é um robô, muito futurista E não tem checkpoint, velho Fico bolado Cadê? É o laser mesmo, né? Que eu tô usando Isso aí Preciso fazer mais... Mais gameplay cooperativo Não gosto muito de ficar falando sozinho enquanto faço gameplay Tem algum... Alguns... Alguns jogos na lista aí pra fazer Ah, por que que ficou lento, mano? Alguém tá falando comigo Em algum lugar Agora já tá bom Vamos lá É, eu fico bolado, mano Eu falei duas vezes que fico bolado nesse vídeo E nos outros... Tipo, eu falei isso mais do que eu falei em qualquer outro vídeo Quem for assistir só esse Além de ser um idiota por tá assistindo um vídeo do meio Vai achar que eu... Que eu uso essa gíria toda hora Mas não uso Quase... Quase morri Opa Muito, muito... Ai, meu deus Quase... Muito awkward essa escada aqui, velho Não dá pra saber onde que... Onde que é... Onde que é... Onde que é background, onde que é a escada Onde que a gente foi a última vez? A gente morreu no próprio Uri, né? No chefão E eu gastando a porra do laser toda Não entendo esses negócios Pelo menos aqui a gente recarrega Opa Opa Aí Vamo lá Tem que pular Passou, pulou Pulou, tirou Agora vai Já é um chefe Meu Deus, se não É um monte de bicho Se vai conseguir Vamo lá Eu gosto de viver no perigo Aí Muito bad boy Olha como eu sou Bad boy Não dá pra cair ali Aí, agora vai Vamo lá Muda pra granada Ah, eu posso usar isso aqui ao mesmo tempo E a granada é ótima Então ativo isso aqui E uso a granada E só perdi pro abraço O microfone tá na minha frente de novo Meu Deus Esse pulo dele é a pior coisa da história do mundo Muda pra tira Muda pra granada Atira a granada Ele vai soltar Pula Atira Pula Nossa, a vida dele não acaba Já fodeu já Olha, olha A vida dele A vida dele é eterna Eu não sei se é granada Será que Não deve ser Hadouken Será que é Hadouken? Hadouken é Chun-Li, né? Eu não sei Eu vou evitar dar um Hadouken nele Não, Hadouken faz porra nenhuma Fogo não faz porra nenhuma Isso aqui não tira nada É a granada mesmo Tira a vida pra caramba E mesmo assim eu tô morrendo Preciso aprender o... Qual o caminho que ele faz, tá ligado? É esses pulos dele que tão me fudendo Olha, olha Opa Agora já tá um pouquinho melhor Agora eu tô gastando todas as granadas todas Ah, sou... So close Fala que eu tenho mais uma vida Meu Deus do céu Ai, ai Eu vou acelerar o vídeo porque Tá foda, né, véi? Eu não sei nem se eu tô gravando a voz também agora A hora que eu parei pra pensar Se foda também se não estiver gravando Todo mundo se foda Ah, caiu uma vida no abismo A hora que chegar no chefão eu volto a falar Falei Fiquei muito mal Confesso que entrei em choque Não me ouvi mais Ela tá curtindo rock É play no Guitar Hero E meu inglês melhorou I love my baby I love rock'n'roll Moro no Centro-Oeste E ela mora no Sul Não encontro igual Do Brasil a Istambul Meu anjo bateu asas Foi embora, me deixou I love my baby I love rock'n'roll I love rock'n'roll E aí pessoal, estamos aqui de novo Queria muito que esse jogo tivesse Save State Pra eu poder salvar agora e ficar de boa Mas não Tenho que ficar fazendo tudo de novo Cada vez que eu morrer pra esse cara Eu tenho que refazer a fase toda Vamos lá Eu vou usar especial Eu pulo Ele me mata Joga granada Joga granada Ele pula Eu não consigo aprender Se pular ainda Aí você tá me ferrando Eu tô pulando Na hora que eu devia estar deslizando 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 Vem o Mega Man Maravilha Deslizando Deslizando Satélite Satélite Girando Satélite Girando Vamos lá Granada Ah, isso me protege Agora vai Isso me protege dos tiros Agora eu sou uma pessoa muito mais feliz É, protege naquelas também, né? Esses italianos tão foda Eu caí direto no bagulho, mano Vamos lá Muita calma Tira Ah Agora eu fiz o contrário Deslizei na hora que eu potei pro lado Acho que essa é a minha última vida, né? Eu não aguento mais isso aqui, cara Eu devia ter escolhido a arma antes de entrar Não, nem percebi Vamos lá, vamos lá Opa Granada Granada no umbigo Granada no umbigo Atira Ah, meu Deus Por favor Por favor Por favor Por favor Ai, 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 ai Puta, que pariu Nunca mais também Com um ponto de vida Tá Isso foi a pior coisa que eu fiz na minha vida toda Em questão de videogames O que eu ganhei? Eu ganhei a refração Agora eu posso defletir os... Defletir? Refletir Se você... Se você usar... Se você pegar ele primeiro Você pode usar isso Pra enfrentar o Ryu Tem muita gente que usa... É... Ataca o Ryu por último, tá ligado? Tipo... Use ele com um monte pra poder usar esse especial Mas agora a gente vai... Pra Shadalu A gente vai enfrentar... O Big 4 da Shadalu Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau